Buenos dias, malta. Entretanto, hoje são oito e meia e já temos aqui o pequeno almoço. Fiz umas tostinhas com aquele pão da Proses que eu já vos tinha falado. Este aqui com um bocadinho de Philadelphia Light, que é aquela que eu costumo utilizar. Ice Coffee e esse é o nosso pequeno almoço. Depois vamos montar aqui também este móvelzinho e depois vou acabar por vos mostrar. Mas vou só mostrar aqui a primeira embalagem. Hora dos nossos fulmos comerem também. Normalmente eles comem sempre a mesma hora que nós, por acaso, pelo almoço. E eu almoço também. Pronto, malta, ele está aqui. É a Brioche Bread Classic e não tem glúten. E a nível de sabor eu recomendo muito, é muito bom. E podem provar. Agora vou-vos mostrar como é que ficou. Pronto, estão a ver. Fica assim com um bocadinho de queijo de Philadelphia e o No Size Coffee. Malta, acabei agora de treinar. Estou assim, ó. Sabem aqueles dias em que vos apetece tudo menos treinar? Hoje era um dia desses. E aproveito também porque sei que muitas vezes vocês desse lado sentem o mesmo. Vou só tirar aqui os fones. E queria falar um bocadinho convosco sobre isto. Basicamente, ultimamente, principalmente quando eu fujo um bocadinho da rotina alguns dias seguidos, é mesmo difícil voltar a treinar. É mesmo difícil voltar a ter a rotina consistente. Eu já consegui ter essa rotina, mesmo no ginásio. Ultimamente nem tenho ido ao ginásio. Também sei que no ginásio consigo ter melhores resultados. Porque consigo elevar a carga quando eu sinto que posso aumentar. Porque consigo fazer cardio tanto na bicicleta como na passadeira. Sei que consigo diminuir a massa gorda, aumentar a massa muscular com mais facilidade. Mas a verdade é que, ultimamente, talvez porque quando mudámos de casa o ginásio ficou assim um bocadinho mais longe da nossa casa. Então eu acho que isso foi um fator que me mexeu um bocadinho comigo e que me fez perder assim um bocadinho de motivação. Porque eu sou uma pessoa que imaginei, quero logo começar o dia muito cedo a trabalhar e a fazer as minhas coisas. E eu sinto que perco muito tempo a ir para o ginásio e que depois não vou ser produtiva ou tão produtiva como quero. E o que é que acontece? Tenho posto aqui um bocadinho o ginásio de lado, tenho feito treinos em casa para despachar-me. E obviamente que consigo ter os meus resultados ao mesmo e como veem estou assim toda suada e cansada. Mas até mesmo nos treinos de casa tenho falhado. Aquilo que eu faço sempre é pensar no quanto eu quero os meus objetivos, no quanto eu quero me sentir bem e no quanto eu sei que me vou sentir melhor pós treino. E agarro-me a isso e é isso que me dá motivação para treinar. E na verdade o que eu faço mesmo é nem pensar muito, sabem? É só vestir a roupa e começar a treinar e nem pensar se vou ou não. É só ir porque sabemos que tem que ser. O Tommy está louco. Porque sabemos que tem que ser e porque sabemos que só assim é conseguimos ter os nossos objetivos. Este gato às vezes passa-se da cabeça. Tommy. E então é um bocadinho isso que eu fiz hoje. Era mesmo aquele dia... Estou toda a escorrer água. Era mesmo aquele dia que não me apetia de todo treinar. Não pensei. Simplesmente, olhem, fiz e um truque que eu vos dou é meter a música que vocês gostam. Meterem os vossos fones, mesmo que estejam em casa. Meterem os vossos fones. Meterem a vossa música favorita. Começarem a treinar. Ou mesmo que não sintam que vão conseguir fazer o melhor treino do mundo. Fazem aquilo que o vosso corpo permitir. E muitas vezes nós até começamos a ganhar motivação a meio do treino. É mesmo importante é nós irmos e mantermos o foco naquilo que é os nossos objetivos e naquilo que nós queremos. Não desistirmos, malta, porque é possível. Se os outros conseguem, nós também conseguimos. E por mais que às vezes demore ver os resultados porque os resultados não aparecem do dia para a noite, é possível. Vou ficar aqui a minha mensagem de motivação para vocês começarem os vossos treinos. E agora vou tomar bem. Foi só meia horinha, mesmo rápido, um treino mesmo rápido. Já editei o vídeo de ontem, portanto já está no YouTube, já está agendado. E pronto, daqui a pouco nós também vamos montar o... Ai, este Tommy. Vamos montar a poltrona que está ali, que eu vos tinha dito ontem. Pronto, entretanto, já é... nem sei. Acho que já é quase meio-dia. Já editei, já estive a tratar dos acompanhamentos online também de algumas meninas. Vou tomar banho, vestir-me e já nos vemos. Malta, então, para vos dar um update. Já estou vestida. Fui tomar banho, mas hoje não lavei o cabelo porque acho que não valia a pena. Lavei ontem, portanto, estamos buenos. E vou vos mostrar o look. Então, aqui está. Estamos assim, calções e este topzinho que é da coleção da Inês Gutierrez. E acho, assim, muito amoroso. Estou comigo aqui nem por baixo porque supostamente nós, ao final do dia, vamos um bocadinho à praia. Ainda não sei bem. E neste momento estou a fazer o almoço. Vou vos mostrar. Neste momento ainda só tenho aqui dentro pão de queijo da Prozis de azeitona. Vocês têm que provarem mesmo muito, 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 muito bom, muito bueno. E ainda não sei bem o que é que vou fazer mesmo para o almoço porque, na verdade, não temos nada por congelado. Mas acho que vou fazer... Ah, não sei se tem atum. Oh, meu Deus. Ah, já sei. Vou fazer tofu. Quando aquele acabar, vou colocar o tofu, aquele tofu vermelho que eu já vos mostrei. Vou fazer esse tofu com uma salada e azeitonas e queijo, por exemplo. Isso é uma cena bem simples. Eu, com calor, também não gosto assim de comer grande coisa. Pelo menos no almoço. E... Então vai isso. Eu já vos mostro. Então, queria mostrar-vos aqui qual é que era o tofu. É este aqui, que neste momento está na air fryer. Já tenho aqui o pão de queijo. E depois vou fazer aqui estas massinhas. Esta aqui é mesmo boa de tomate. Só colocar aqui em água a ferver mais ou menos 2 minutos e fica pronto. Queria mostrar-vos aqui como é que ficou. Eu só coloquei mais ou menos 3 minutos em água a ferver e ficou assim. Depois, isto aqui é o tofu. Só coloquei na air fryer, pão de queijo e salavita. Deixa-me trabalhar, chato. Malta, não sei o que é que se passa hoje comigo, mas eu estou cheia de sono. Eu não sei se é excesso de cansaço. Esta semana foi bastante agitada. Estivemos sempre de um lado para o outro a editar e fazer alguns conteúdos. Também tive alguns conteúdos para entregar, planos de treino. Não sei se é isso ou não. Mas hoje, tipo... Estou bem-me cansada. Só para terem noção, eu nunca adormeço à tarde. E eu há bocadinho estive-me ali e ganhei para adormecer meia hora. Isto nunca acontece, malta. Estou bem-me cansada. Mas, interessante, como podem ver, me dei de roupa. Porque, como eu vos disse, amanhã supostamente nós íamos à praia e não fomos. Porque o tempo não está assim tão maravilhoso hoje. Então, decidimos adiar para a semana. Isto porque nós não fazemos, não gostamos muito de ir à praia de fim de semana. Porque está muitas pessoas. Sim, nós não gostamos de ir à praia de fim de semana. Então, já que o nosso trabalho nos permite sermos um bocadinho flexíveis, preferimos, muitas vezes, trabalhar ao fim de semana. No verão. Sim, principalmente no verão. Trabalharmos ao fim de semana e depois termos dois dias da semana um bocadinho mais off. Sempre que os nossos dias off são para criarmos conteúdo, fazemos vídeos e tudo mais para fazermos conteúdo orgânico para as nossas redes sociais. É a segunda mosca do dia que o Tommy come. Este gato é maluco da cabeça. Então, mete-se ali na janela, tipo, literalmente parece um lince, a fazer mira para as moscas e depois anda aos saltos até o teto, quase, para conseguir matar as moscas. E já é a segunda do dia. Mas esta vez o Frank, quer dizer, o Frank deu-lhe uma pancada, ela ficou zonza e o Tommy comeu-a para o trabalho de equipa. E fez o resto. E, entretanto, tenho que vos mostrar o que é que chegou para estes dois gatos. Eles ficaram malucos. Vou-vos mostrar. Basicamente, nós estávamos à espera de um press kit de whiskas. Nós agora colocámos tudo na mesma e está aqui imensas chiquetas. Estas são para o Tommy, que são para a Baby, e estas são para a Mel. Malta, eles vão devorar isto. Quer dizer, o Tommy por acaso não é muito de comer whiskas, mas a Mel é a doida. Já me dei de roupa, como eu vos disse, vou-vos mostrar. Então, estou assim, bem simples. Estas calças são da Levis, vocês já conhecem. Depois este topzinho é muito lindo, mas, como eu estava a dizer, ela é da Shop Solado, mas já não está disponível. Este top já está esgotadíssimo. Mas, pronto, ela é assim muito giro. E depois de sandálias. Estamos assim com estas da Zara, que há todos os anos, portanto, vocês ainda encontram. E daqui a pouco já vamos sair, porque... Porquê? Conta. O plano do dia. Plano do meio-dia, final do dia. E porquê? Porque hoje é o nosso dia. Quantos meses fazemos? Um ano e... Eu não acredito que tens que pensar. Nove meses. Um ano e nove meses. Dez meses. Em Setembro fazemos dois anos, babe. Estamos em Julho. Boa! Dez meses. Eu pareço eu nas contas. Parecem dezenove anos. Porquê? Estás brincando? Não percebi. Estamos à boia, tipo, parece muito mais. Estamos à boia. Ah, parece que estamos juntos há dezenove anos. Percebi tu a dizeres que parece que tens dezenove anos. Não, não. Pronto, então como nós hoje fazemos mesinhos, vamos jantar barra... Lanchar barra jantar a Oakberry. Porque quando nós comemos a Oakberry, é óbvio que não vamos ter fome para jantar, portanto. Sim. Vamos tipo às sete, não é? Mas vamos dar aqui uma voltinha primeiro. Primeiro temos que ir ao Vasco da Gama. E depois... Temos que fazermos comprinhas de talhar para casa, babe. Oh, não! E depois vamos ao Oakberry. Ok. Partner. Congrati. Malta. Apodei-te a situação. Já fomos ao Vasco da Gama. Fui lá comprar umas pijinhas. Porque depois vocês vão ver no início agora umas novidades da Zara. E... Nós supostamente íamos ao Oakberry. Acabámos no mesmo sítio de sempre. Honest, malta, por favor. Nós passámos assim, ao mesmo ao Lazo. Porque imaginem, o Oakberry da parte das Nações é mesmo tipo a dois minutos do Honest. E imaginei... Nós estávamos na fila. Nós estávamos na fila do Oakberry e o Frank disse... Nunca não precisa ir ao Honest. Tipo, é só mais 4€ no Honest. E eu fiquei logo... Oh, não! Mas diz o que é que fizemos depois? E depois fizemos pedra, papel ou tesoura. Sendo que eu ficaria com o Oakberry se ganhasse e o Frank com o Honest. Mas tens que... Nós gravámos. Nós gravámos. Tens que meter. Depois vou meter aqui o clip. Porque foi muito enteiasmante. Quase ganhei eu, mas depois ganhei o Frank. E então olhem... Eu desisto. Desisto de não vir ao Honest. Todas as semanas. Chegou aqui o nosso pedido. Pedi... Abocar o super green. Com tofu. De ervas. As ricas vêm. São a melhor coisa da vida. O que é isso, baby? O que é isso? O que é isso na amarela? É a Honest Poker. Sim, mas é isso. Nunca foi antes visto. Não sei. Não sabia isso neste prato. Deve ser um problema. Mas este está muito bueno. Com frango de ervas. Está muito bueno com frango de ervas. Está, malta. Está muito bueno. Vamos comer agora. Ainda é de dia porque... 7 horas. Ainda são... Quase 7 horas. Quase 7 horas. Mas estamos a jantar a sair também por isso. Então, já jantámos. E são 7h20 neste momento. E olhem o que é que vamos levar para casa. As cookies! Isto porquê, malta? Porque eu estou a ver uma série. Eu acho que ainda não partilhei isto por aqui. Portanto, vou partilhar. Estou a ver uma série espanhola que basicamente está-me a queimar o cérebro todo. Porquê? Porque basicamente, aquilo é um género de reality show. Mas... Eu agora não me lembro da série. Acho que é amor falso. Não. Não é porquê falso? Não, porquê falso não. Acho que é amor falso. Olha, eu não sei. Mas basicamente eles vão para lá. E depois, eles acham que estão a ver imagens verdadeiras dos namorados. Atrina e namoradas. E não. Aquilo é tudo fake. Oh meu Deus! Eu não vejo, só para que fique evidente. Tu não vejo? Que a Tarrafela faz isso. Tu vês futebol? Eu vejo o Benfica. Vês o Di Maria. Jogou ontem, jogou hoje. Já contei isso no vídeo de ontem. Pronto. Você já jogou outra vez? Com o Ronaldo? Não. Com cada espessão de algo entre os dias. Estou a brincar. Eu por acaso gosto do Ronaldo. Não, não gosto. Eu ontem disse mal dele. Estou a brincar. Estou a brincar. Não gosto dele. Tu gostas, és bem fã do Ronaldo e do Di Maria. Mas eu também estava mais fã. Pronto, falta. Então, basicamente é isso. Eles acham que estão a ver imagens do parceiro ou da parceira que estão em casas diferentes. Aquilo basicamente é para testar os limites da relação. Estão a ver? E há umas imagens que são fake, outras que são verdadeiras. Mas eles têm que adivinhar quais é que são fake, quais é que são verdadeiras. Eu quando chegar a casa digo que eu explico-vos melhor e conto-vos o nome verdadeiro da série porque agora também não me estou a lembrar. E então, plano. Nós hoje fazemos meses, como vocês sabem, e vamos acabar o dia. Sabem a quê? Cada um no seu canto. Um a ver Benfica e outro a ver uma série da Netflix e a comer... A sua cookie. A sua cookie do Anas. Não era no seu canto, era a mesma divisão por isso. Elevador a subir com as nossas cookies. O que é igual? Oh, meu Deus. Vou gravar a nossa entrada em casa. Para vocês verem o Tommy. Para vocês verem o Tommy e a Mel. Porém, eles não vêm a correr ao chuveiro. Não, não vêm a correr, eles estão sempre a dormir. Aposto que o Tommy está em cima da mesa da sala. Mas se tivéssemos sair ao mesmo tempo e não correres. Aposto que o Tommy está a dormir em cima da mesa da sala. Por que cortas a testa? Porque eu gosto sempre de cortar a testa. O Tommy está a dormir em cima da mesa da sala e a Mel está na minha cadeira. Aposto o que vocês quiserem. Querem ver? Bora. Aventura de cortas. Bora, 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 bora. Acertei o Tommy e a dormir em cima da mesa da sala. Mas não acertei a Mel. A Mel está na varanda. Na varanda, não. Na janela. Ao pé da janela da varanda. corta. Oh, não. Portanto, olhem. Acertei o Tommy e não acertei a Mel. Ai, Tommy, que maluquinho. Pontos, pontos. Os pais foram para fora, mas já voltaram, filho. E olhem, a série chama-se Falso Amor. E vou começar a ver outra vez. Já estou nulo. Isto não diz? Não diz. Malta, mas pronto. Estou muito à frente já. Acho que não deve faltar muito para acabar. E estou a gostar assim, ó. Boé. Temos aqui a Cookie. E pronto. E o Franco está ali a ver futebol. Então, eu ontem que eu ia por ir dormir, malta. Estava assim, cansada, como eu vos disse. E com um bocadinho mais de stress em cima. Então, olhem. Fui acabar de ver aquela série de Falso Amor. Já acabei de ver. E para mim tinham gostado do vídeo. Muitos beijinhos. E até amanhã, barra, hoje. Porque hoje vou continuar a fazer vídeo.